Dezenas de jovens interditaram a rua Padre Musa Tuma, no Jardim Tamaracá, para exibir suas habilidades em cima de motocicletas. Os malabarismos ocorreram no fim da tarde de sábado e foram acompanhados por dezenas de curiosos em cima da calçada ou ainda no meio da via. Os organizadores do tumulto até tiveram a iniciativa de colocar uma fita para isolar a rua, o que obviamente não garante qualquer tipo de segurança. Segundo o autor das imagens, a maior parte dos pilotos é de outros bairros e os chamados zerinhos puderam ser vistos ao longo de duas horas, período em que nenhum policial apareceu no bairro, embora alguns moradores tenham perdido intervenção. Os baderneiros sequer cobriram as placas das motos. Já perto da final da espécie de show, a selvageria ficou mais explícita e dois jovens espancaram um rival em meio aos motociclistas que nem mesmo chegaram a interromper suas manobras. No começo da noite, os exibicionistas deixaram o local em bando e tomaram conta do restante da via no bairro Itabaracá.